O Corpo de Bombeiros do Vale do Mucuri informou que o telefone 193 está apresentando problemas. Quem tentar entrar em contato e não conseguir, deve ligar para outro número. O Fantoni Pesso vai contar. Qual é esse número, Fantoni? O Corpo de Bombeiros, telefone 193, está com um problema temporário. Eu vou conversar com o Tenente Alonso. Tenente, quem precisar acionar o bombeiro, qual o número? As pessoas que tiverem problema ao acionar via 193, podem ligar no telefone DDD 33 98401 0804. Esse telefone também tem WhatsApp, então caso não consigam nos contactar pelo 193, pode estar entrando em contato por esse número. E caso não tenha rede de telefone e apenas internet, pode contactar também via WhatsApp. Estamos já em contato com a operadora para estar verificando as devidas manutenções para regularizar e normalizar o tridígito 193. Tenente Alonso, qual a área de cobertura desse telefone? É só para o Vale do Mucuri? Isso, somente o Vale do Mucuri, 30 municípios. No Vale do Jequitinhonha, Médio e Baixo, nós temos as frações de Almenara e Araçuaí, que até então está funcionando normalmente o tridígito 193. Agradecer o Tenente Alonso. Então aí um alerta importante nesse momento em que a população vai precisar de acionamentos, de orientações para o Corpo de Bombeiros. Vamos colocar o telefone aí de novo, disponível. Então, se você ligou o 193 e não conseguiu atendimento, acione esse celular, tem também o WhatsApp, para que você possa ser atendido. Fantônia e Peço para o Balanço Geral.